E em Camassari, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. As mais de 7.500 unidades habitacionais vão atender cerca de 30 mil pessoas em seis cidades e no Distrito Federal. Elvanda morou de aluguel até quando pôde. Quando o dinheiro ficou curto, mudou para a casa de amigos. Hoje, ao realizar o sonho da casa própria, diz que vai ter um Natal inesquecível. É maravilhoso. No dia que eu assinei o meu documento, eu chorei, eu pulei e gritei. Teve gente que parou e olhou para mim perguntando, por que você está gritando desse jeito? Eu disse, que é aqui, ó. A minha vitória está aqui. Mais de 1.100 famílias de Camassari, cidade a cerca de 40 quilômetros de Salvador, ganharam mais um motivo para celebrar o fim do ano. Eles foram contemplados com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos conhecer agora uma das moradias entregues nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Os apartamentos têm mais de 43 metros quadrados e são exatamente como esse daqui, com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Em todo o apartamento, o piso é de cerâmica. E aqui na cozinha, o revestimento das paredes é feito com azulejos. Os primeiros passos na casa nova vêm acompanhado de muita emoção. É vida nova no lar da família Rosário. Tudo ótimo, tudo, tudo. Tudo do que eu pensava, pensando que era um sonho, mas na verdade é realidade. Do lado de fora da casa, o conjunto habitacional tem infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e ruas pavimentadas. Aqui, as calçadas são adaptadas para cadeirantes e tem sinalização para facilitar o caminho de quem tem deficiência visual. Também não vai faltar espaço para a prática de exercícios físicos, para as brincadeiras das crianças e para as reuniões da comunidade. Desde que foi criado há cinco anos, o Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria para mais de 9 milhões e 600 mil pessoas, com a entrega de 2 milhões e 400 mil moradias em todo o país. Não deixem de se cadastrar, porque nós vamos continuar construindo moradias para o povo desse país. Assim como nós conquistamos a casa própria, nós vamos construir e conquistar dias melhores no nosso país. É verdade que a gente está passando por dificuldades, mas é verdade também que mesmo passando por dificuldades, nós não paramos não. Nós continuamos construindo casas, nós continuamos pagando Bolsa Família. Eu posso garantir a vocês, o país não vai parar. Nós vamos continuar criando emprego, assegurando renda e vamos lutar todos os dias para vencer essa crise. E de Camassari, por videoconferência, a presidenta Dilma também entregou unidades habitacionais nos municípios baianos de Juazeiro e Simões Filho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ponta Grossa no Paraná e Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.